Essa família, meus irmãos, é muito linda, muito especial para nós aqui como culto de sexta-feira, porque eles chegaram como vocês, não eram batizados, chegou, a gente se pulou, preparou, e aí eles se batizaram, o casal, e aí depois já estão servindo, e aí agora um filho se batizou, agora o outro vai ser consagrado, e glória a Deus, isso é uma alegria para mim como pastor, não tem preço que pague esse momento, e assim como eu me alego com esse processo que eles estão vivendo, e vão viver ainda mais, crescendo ainda mais, eu me alego com o de vocês também, esse é o meu desejo como pastor, ver vocês crescendo a cada dia a mais, vou convidar vocês se possível a ficar ajoelhado nesse momento, para que eu e a igreja possam orar pelos pais, e também apresentar o Jorge ao Senhor, igreja estendo suas mãos para cá, vamos orar, vamos consagrar a vida de cada um deles, pai em nome de Jesus eu entrego a vida dos pais, do Jorge, do pai, do Xandinho, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, pai, dar direcionamento, discernimento, sabedoria, para ensinar o Jorge nos caminhos do Senhor, dê sabedoria para Paula, para ser uma esposa sábia, uma mãe cheia do Espírito Santo de Deus, dê sabedoria para Alexandre, para ser o pastor dessa casa, para cuidar de cada um deles, em especial do Jorge, para instruí-lo no seu caminho, no nome de Jesus, e nós hoje queremos consagrar, queremos entregar a vida do Jorge ao Senhor, que o Jorge possa ser um homem cheio do teu Espírito Santo, guia ele, Senhor, em todos os passos que ele for dar, na infância, na adolescência, na juventude, nas escolhas, na vida adulta, nas escolhas acadêmicas, profissionais, ah, para em tudo que o Senhor tiver na vida do Jorge, que o Senhor possa o guiar, que o Jorge não possa parar, que o Jorge não possa retroceder, que ele não possa ir para a direita nem para a esquerda, e sim permanecer no teu caminho, nós entregamos essa oferta linda ao Senhor, e abençoamos a vida do Jorge, e toda a sua família, no nome de Jesus, amém, e amém, aplauda ao Senhor, por essa família abençoada, glória a Deus, e aqui está, certificado de apresentação, de consagração do Jorge, e a Bíblia, Jorge, porque seu pai, ele vai sentar com você todo dia, olha para mim, e ele vai ensinar para você a palavra, ó, já pega aí, amém, Deus abençoe, glória a Deus, família abençoada, aleluia.